O vereador Pastor Bira foi eleito de forma unânime como primeiro secretário da mesa diretora na nova gestão da Câmara Municipal de Bauru pelos próximos dois anos. Servidor de carreira da casa há 24 anos, ele falou sobre a necessidade de investimentos no serviço público e também na manutenção do prédio do Legislativo. Bom, Lidiane, eu primeiro quero agradecer a Deus que me permitiu estar aqui, que me deu vida, me deu condições, me deu amigos para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. É só o começo, apesar de eu ser funcionário de carreira há 24 anos quase, o estar aqui é mais emblemático do que possa parecer. É uma questão de fé, é uma questão de propósito, é uma questão de missão. Então, eu acredito assim, eu espero cumprir o meu mandato, eu espero servir a população, servir os meus pares, porque eu sou funcionário público, eu sei quanto a classe está desvalorizada, está desestimulada. E eu acho que o serviço público bem feito, ele só tem a engrandecer a administração pública. Todo serviço bem prestado, seja privado ou público, ele é entregue para quem de fato precisa. Então, eu entendo assim, espero que essa nova direção, essa nova mesa diretora tenha a sensibilidade de ouvir pessoas, ouvir o povo, ouvir os indícios da sociedade, entender o momento. Tudo isso passa, então você precisa ter sensibilidade, você precisa ter muita coragem para tomar decisões difíceis, mas nunca injustas, nunca parciais, mas sempre pautadas pela lei e pelo bom senso, pelo amor ao próximo, senão o discurso do nosso representante também não teria sentido. Quando ele citou Martin Luther King, ele trouxe para essa casa uma responsabilidade de tratar todo mundo igual. E é isso que a gente vai tentar fazer, dentro da lei, dentro da legitimidade, da impessoalidade, da imparcialidade, mas principalmente, tudo isso aqui só existe por causa do povo, por causa do ser humano, por causa dos cidadãos. E eu quero ser um representante desse povo que saiu lá de fora e ter a condição de conduzir de uma forma equilibrada os destinos, tanto da Câmara, como também os projetos que virão da Prefeitura para que o povo seja alcançado. Essa é a minha meta, esse é o meu desejo. Agradeço a Deus, quero mandar um beijo para a minha esposa, para as minhas filhas, para os meus gêneros, netos e para o meu pai, saudoso, que sempre trabalhou com política, mas nunca quis botar a mão na massa. Eu tenho uma família que está por trás de mim, então eu agradeço a Deus. Vocês, que são meus companheiros de trabalho, eu sempre fui muito bem tratado aqui, com respeito, independente do cargo que se desempenha ou que se ocupa. E eu agradeço a Deus pela vida de você, Lidiane, do Miguel, que está atrás das câmeras, e todos que trabalham aqui. Nós somos uma família e vocês têm um membro da família para lutar por vocês também. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.